Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos e o título dessa aula que eu vou apresentar são os cordados. Os cordados são um grupo de animais mais complexos que desenvolveram ao longo da cadeia evolutiva. Nessa figura eu apresento a filogenia do reino animal, onde os cordados são esses animais aqui nessa extremidade. Como exemplos de cordados, nós temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então percebemos aqui que foi o último grupo de animais que desenvolveram na escala evolutiva. E os animais mais aparentados evolutivamente com os cordados são os equinodermas. Bom, e por que cordado? Porque eles apresentam notocorda. E o que vem a ser uma notocorda? Bom, noto significa dorso. Dorso é a região das costas. Corda se refere a uma estrutura similar, parecida com uma corda. A notocorda existe em todos os cordados em alguma fase da vida. Na fase larval está presente em todos os cordados. Às vezes na fase adulta ela persiste, mas na maioria dos casos ela desaparece e dá origem a uma outra estrutura, como a gente pode observar no sapo. A larva do sapo é o girino. O girino apresenta uma notocorda nessa região aqui das costas, do dorso. Quando o girino se desenvolve, sofre a metamorfose e vira um animal adulto, forma a coluna vertebral, que é um osso cuja principal função é a proteção de parte do sistema nervoso central, que é a medula espinhal. Nessa figura eu apresento a filogenia dos cordados, os oito grupos principais de cordados. Bom, iniciando a partir dos protocordados, que são cordados primitivos, cordados primeiros, ou seja, os primeiros cordados que possivelmente apareceram na linha evolutiva. O segundo grupo de animais que se desenvolveram são os agnatos, onde ginato significa mandíbula e o prefixo a significa não, animais que não têm mandíbula. Bom, o que vem a ser uma mandíbula? Mandíbula é essa estrutura articulada que nós temos na boca, cuja principal função é a mastigação, e nesse momento eu estou falando porque a minha mandíbula se encontra em movimento. Um terceiro grupo de animais são os peixes, peixes cartilaginosos, como o tubarão, a raia, os peixes ósseos. Depois houve uma ruptura, uma mudança brusca na cadeia, na linha evolutiva, e de animais aquáticos evoluiu para animais terrestres. O primeiro foram os ancestrais dos anfíbios atuais. Na Terra houve a evolução dos répteis e das aves, que são animais mais adaptados para o ambiente terrestre, e, por fim, os mamíferos, que nós fazemos parte desse grupo de animais. Agora vou aprofundar um pouco mais nessa árvore filogenética. Aqui, antes de dar origem a qualquer cordado, formou-se a notocorda, que eu já expliquei em slides anteriores o significado dela. Isso significa que todos os animais aqui têm a notocorda. Logo depois da formação da notocorda, surgiu o ancestral do protocordado. Nos próximos slides eu vou mostrar um exemplo de protocordado. Anfioxo. É um animal aquático que eu mostrei foto depois. Bom, depois que surgiu o anfioxo, desenvolveu uma outra característica que é a presença de crânio. Protocordado não tem crânio. Daqui pra frente, todos os animais têm crânio. São os craneados. Então, um agnato, que veio depois do surgimento do crânio, ele tem crânio. Depois eu mostrei fotos dos agnatos, cujo exemplo é a lampreia e a feiticeira. A evolução continuou seguindo e houve o aparecimento de outras características, que é a mandíbula e coluna vertebral. Daqui pra frente, todos têm mandíbula e coluna vertebral. Agnatos e protocordados não têm mandíbula e não têm coluna vertebral. Bom, a evolução continuou se seguindo. Formaram-se os peixes ósseos. E um grupo de peixes ósseos desenvolveram um pulmão bem primitivo. E isso possibilitou, a partir desse grupo de animais, evoluírem os animais terrestres que têm pulmões. Lembrando que os animais aquáticos respiram por meio de brânquias, não por pulmões. Aqui surgiu outra característica, que é a presença de quatro pernas, ou seja, tetrápodos. Todos os animais terrestres, quase todos, apresentam quatro pernas. E aí originou os anfíbios, que também têm pulmões. A evolução continuou seguindo e houve o surgimento de ovos com casca, que deram origem a répteis e aves. E, por fim, uma última característica, a presença de pelos e glândulas mamárias, que possibilitou o surgimento dos mamíferos. Bom, todos os cordados apresentam quatro características, pelo menos em alguma fase da vida. Anotocorda, que eu já expliquei. Tubo nervoso na posição dorsal. Tubo neural na posição das costas desses animais. Fendas branquiais na faringe. A faringe é uma estrutura que nós temos na região da garganta. Fendas branquiais, branquias, é uma forma de respiração de animais aquáticos. O que eu quero dizer é que todo cordado, inclusive a gente, já possuímos, em alguma fase da vida, branquias. E, por fim, cauda pós-anal. Bom, vou começar a partir dessa figura, falar um pouco sobre notocorda e tubo nervoso na posição dorsal. Essa figura é de um feto, é de um embrião, ainda na barriga da mãe, nas primeiras semanas. Essa estrutura azulada significa o tubo nervoso na posição dorsal das costas. Ao longo do desenvolvimento desse embrião, ele vai formar a medula espinhal. A notocorda se encontra aqui, abaixo da medula espinhal, que, ao longo do desenvolvimento, ela vai formar um osso, que é a coluna vertebral, que vai envolver a medula espinhal, protegendo-a. Porque se não houvesse essa proteção, qualquer pancada que uma pessoa tomasse nas costas seria o suficiente para deixá-la ou paraplégica ou tetraplégica. Ou perderia os movimentos das pernas ou dos braços das pernas. Agora, fendas branquiais na faringe. Como eu disse, nós já apresentamos branquias, fendas branquiais, numa fase da nossa vida. Nessa figura, eu mostro alguns animais. O peixe, a salamandra, a tartaruga, um frango, uma galinha, coelho e seres humanos. Essas pequenas fendas aqui, esses pequenos cortes, são essas fendas branquiais. Percebam que todos os embriões têm uma grande semelhança entre si. Mas um ser humano adulto com um peixe adulto é totalmente diferente. Nós perdemos, ao longo do nosso desenvolvimento, essas fendas branquiais, porque não são úteis, por motivos óbvios. Nós somos animais terrestres. E cauda pós-anal, uma cauda que fica próxima da região do ânus. Aqui, nós, enquanto embriões, nós apresentávamos cauda. Essa cauda, ela tem um resíduo, um vestígio no nosso corpo, que é um órgão chamado cox, que fica um pouco acima da região do ânus. Bom, agora, vou mostrar exemplos dos animais. Protoacordados, os animais, os cordados primitivos. São cordados que não apresentam crânio. Não são peixes, são animais parecidos com peixes. Eles vivem na areia, no fundo de mares, principalmente. E ali, eles se alimentam da matéria orgânica presente nesse ambiente. Eles têm algumas estruturas chamadas de cirros. Esse cirro serve para separar a areia e facilitar a coleta da matéria orgânica. Esse animal é chamado de anfioxo. Agora, o primeiro animal, ou grupo de animais, que possivelmente desenvolveu crânio foi esse peixe aqui. Há cerca de 500 milhões de anos, o nome dele é astraps. Então, o primeiro cordado que possivelmente desenvolveu crânio. Bom, agnatos, peixe sem mandíbula e que já tem crânio. A gente pode observar que ele não tem essa dobra que permite a mastigação do alimento. A boca dele é circular. Esse animal aqui, chamado de lampreia, é um animal que é parasita de outros peixes. Ele prende, ele fixa essa boca num outro peixe, como, por exemplo, um tubarão. Se alimenta, mastiga, se alimenta do tecido desse peixe e começa a chupar o sangue, a sugar o sangue desse outro animal. Um outro exemplo de peixe sem mandíbula e com crânio, também tem a boca circular, é a feiticeira, também chamado de peixe bruxa. É um animal que não tem mandíbula também. Agora, peixes cartilaginosos já apresentam uma coluna vertebral e mandíbulas. Como exemplo, atualmente nós temos a raia e o tubarão. Agora, peixes ósseos, eu trouxe alguns exemplos. O esqueleto do peixe cartilaginoso, que eu mostrei anteriormente, não apresenta cálcio, não é rico em cálcio e fósforo, como esses ossos dos peixes ósseos. Aqui eu tenho o pintado, o pirarucu, que é o maior peixe com escamas de água doce do mundo. Aqui, tilápias e o peixe palhaço. E a partir desses peixes, desenvolveu-se um grupo de peixes que apresentavam pulmões. E a partir dele, deu origem aos animais terrestres. Atualmente, nós temos como representante de peixe com pulmão, a piramboia. Agora, os anfíbios. O primeiro grupo de animais que possivelmente habitaram a Terra. Anfi significa dois, biovida. São animais de duas vidas. Uma vida em ambiente aquático e a outra vida em ambiente terrestre. A vida em ambiente aquático se refere à larva desses animais. A larva, por exemplo, do sapo, da rã e da perereca, é o girino. E ele vive exclusivamente em ambiente aquático. Sofre metamorfose, forma o adulto, como por exemplo o sapo, que já vive mais no ambiente terrestre, mas também pode ficar no ambiente aquático. A salamandra, que é um outro anfíbio, ela tem a larva axolote, que da mesma forma depende do ambiente aquático. E aqui nós temos popularmente conhecida como cobra-cega ou cecília, que também é um anfíbio. Não é uma cobra, porque cobra é um réptil. O nome popular dela é que é cobra-cega. Agora, os répteis, que são animais adaptados para o ambiente terrestre, são animais que têm escamas, que evitam a perda excessiva de água pela pele. Como exemplos, nós temos o jacaré, a lagartixa, tartarugas, uma cobra aqui, uma jiboia, e um lagarto, o calango. Esses répteis, assim como as aves, que eu vou mostrar no próximo slide, são animais que botam ovos. E um ovo elimina completamente a necessidade de ter um ambiente aquático para desenvolver uma larva. Então, como eu disse, são animais adaptados para o ambiente terrestre. As aves, aqui eu coloquei ema, pinguim, a maior ave de rapina do Brasil, a arpia, ou gavião real, o tucano, o pombo, e a arara vermelha e azul. Bom, as aves são animais que possuem primeiramente penas, são animais que possuem um bico, garras, e possuem ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos são ossos leves que possibilitam o voo deles. Se tivessem ossos pesados, densos, não seria possível isso. Aves também não apresentam a bexiga urinária, que é um local que nós temos, que quando estamos com vontade de urinar, ela se enche. Se esses animais tivessem bexiga urinária, dificultaria o ato deles voarem. Agora, o grupo mais complexo de animais, os mamíferos, que é a principal característica, é a presença de glândula mamária, onde a fêmea tem essa glândula que permite a amamentação dos filhotes. Como exemplos, aqui nós temos a baleia, coelho, lebres, cavalos, pessoas, seres humanos, nós somos mamíferos, elefante, cachorro, e um morcego, que é um mamífero que voa. Além de glândulas mamárias, esses animais possuem outros tipos de glândulas, como, por exemplo, glândulas de odor, que tem a função, por exemplo, de atração sexual. Glândula sebácea, que produz sebo. No nosso caso, essa glândula sebácea está ligada com a formação de espinhas, de cravos. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Bons estudos a todos.